A gente tá começando, né, mano? A gente tá começando, né? A gente tá no segundo episódio. Mano, esses bagulho eu deixo tudo com o Bob, de anunciar que eu não tenho memória, mano. Não tenho memória. O Bob é muito bom nessas coisas, mano. Mano, ele é muito bom, mano. A cabeça dele é programar. O Bob é apresentador. O Bob, eu já falei, mano. Eu tava trocando ideia com o GZ. Eu falei, você ainda vai acabar apresentando algum programa de TV, cuzão. Mano, todo mundo fala isso. Meu pai também fala, mano. Eu imagino. Eu imagino você apresentando um programa de TV, tipo, estourado, assim. Porque, mano, é muito sua cara, Leik, tá ligado? Caralho. Você faz a vibe acontecer. Você sabe conduzir o bagulho, tá ligado? É, mano. Você sabe que, mano, é seu dom, parceiro. Você nasceu pra isso, mano. A gente já tá começando a gravar uns pilotos, velho. Tipo, pra TV mesmo. O GZ chegou a me dar essa ideia. Mano, até o dia mesmo lá que nós fizemos o comercial lá pra uma faculdade, pá. Tipo, mano, sua desenvoltura é muito boa, tá ligado? Dá pra ver que você nasceu pra fazer esse bagulho, mano. Nossa, nós fizemos uma propaganda junto também, né, parceiro? Você foi mó da hora, mano. Você foi mó da hora. E vai ser muito foda, mano. Já pensou? Pensa num futuro. Já pensou se acaba sendo apresentador de um bagulho e você consegue introduzir a Batalha da Aldeia no programa de TV? Mano, ia ser foda. Tamo nesse caminho, irmão. Aí, Deus vai abençoar, mano. O moleque profetizou aqui. Amém. Já era. Já era. O moleque profetizou, tá certo. Mas aí, vamos trocar uma ideia. Tem muita coisa, né, parça? Muita coisa, mano. Qual que é a boa, parça? Ah, vou falar um bagulho, tio. Fala aí, solta a brava, mano. Eu acho que você foi muito homem de ir pra Brasília pra batalhar com o BMO, mano. Caralho! Você não tinha vontade de esperar ele vir pra aldeia, mano? Não, esse também foi um bagulho que eu fiquei muito triste na época, mano. Eu acho que nós se trombou na batalha errada, parça. Sem maldade. Por quê? Como que foi essa vivência? Eu não tô lembrado direito. Eu colei pra Brasília. Aí, eu fiquei uma semana lá colando em todas as batalhas, tá ligado? E acabou rolando. E, tipo, na época, mano, era a rivalidade máxima. Tiago e BMO. Todo mundo falava desse bagulho. Brasil inteiro queria ver. Igual Jaya e Dudu. Todo mundo queria ver. Todo mundo queria ver essa cena. Jaya, Dudu, Orochi, Johnny e Tiago e BMO. Verdade, mano. E, mano, a gente acabou batalhando na Batalha da Escada. Só que, mano, sem desmerecer, o público lá era uma bosta, tá ligado? Não era público de batalha. Tô ligado, era público da faculdade, né? Era público da faculdade, pá. E, tipo, assim, mano, a batalha foi da hora. Só que eu sei que Tiago e BMO, fala aí, era pra ser um bagulho... Agora eu lembrei. Agora eu lembrei. Fiquei com muita raiva. Era pra ser um bagulho histórico. Era pra ser um bagulho histórico e foi uma bosta, tá ligado? Simplesmente. Era pra ser um bagulho muito foda e não foi da hora, assim. Tipo, ia ser muito mais fora se nós tivéssemos trombado no museu, por exemplo. Ou na aldeia. Porque, mano, nós pegamos... Ou num lugar neutro também. Exato. Foi num lugar neutro, na verdade, mas foi uma bosta. Exato. Foi num lugar neutro, só que, tipo, mano, eu esperava tanto do bagulho, tá ligado? Eu acho que até eu, parça, eu tava nervoso. Eu não consegui também dar meu máximo, tá ligado? Eu tava com os cria ver na live, mano. Aí eu, caralho, mano, que merda. Foi mó tristeza, parça. Eu não tava conseguindo acertar acima, aí o BMO, tipo, tava mandando uns bagulho, pá. Só que, parça, não... Nem ele, nem você mandou bem. Ele só conseguiu se sobressair um pouquinho porque ele tava em casa. Exato. Tipo, mano, não foi uma parada no momento certo. É isso que eu achei, tá ligado? Tipo, foi da hora e tudo mais. Mas eu, mano, eu lembro de eu sair muito triste, parça. Aí nunca mais teve revanche? Nunca mais. Não, teve, tipo, na batalha de trio, mas aí não foi só Thiago e BMO. Não foi X1, né? Foi, tipo, meu trio contra o dele. Nós ganhou e pá, mas... É, não foi X1 que a galera queria ver. Tipo, não conta, né? Aí, Lucão, tem que fazer um evento aí pra ter Thiago e BMO. Só que eu lembro... Ô, BMO tem em São Paulo. Não vai ter nem desculpa. Dá pra colar na Batalha dos Relíquias, mano. Não, ele tem que colar. Uma parada aí. Vamos fazer, Batalha dos Relíquias vai rolar. Mas aí, galera, só pegando o gancho, amanhã tem BMO aqui, velho, no Aldeia Cast. Eu até tinha pedido pra ele colar hoje esse arrombadinho. Nem colou, mano, vacilou. Mas então, qual que é a parada? Apareceu no Morumbi também? Caralho. Mas aí, amanhã tem BMO no Aldeia Cast, galera. Vamos entrevistar o menor. Quer dizer, ele já tá de maior? É, né, mano? O BMO tá com 19, né? Então. Mas aí, e essa foi a parada. Porque eu esperava muito dessa batalha. Eu queria dar meu máximo e eu queria que ele desse o máximo. Só que acabou sendo um bagulho que não foi o esperado, tá ligado? Eu assisti também, mano. Merecia muito mais, eu acho. Eu lembro que vocês se abraçaram os dois, tava meio tristinho, assim. É, tanto que, mano, até hoje, parça, eu nunca vi esse vídeo na vida, mano. Você nem quis assistir. De tão triste que eu fiquei. É, eu nem quis assistir, parça, tá ligado? Eu sei como que é isso, já teve... Mano, o vídeo tá lá, toda hora aparece pra mim. Tiago BMO, 3 milhão de views e eu não abro, parça. Eu falo, mano, foda-se esse dia. Esse dia eu não quero esquecer da memória, tá ligado? Acontece, né, parça? É, mano.